Olá, seja bem-vindo e bem-vinda! Nessa aula, vamos aprender sobre as linhas de ação dentro das animações e como utilizá-las para trazer mais atenção às ações dos nossos personagens. Você já reparou que em animações não realistas, é comum que os personagens se movam de forma mais exagerada? Esse exagero está relacionado com a ideia de expressão para aumentar o impacto no observador. Para trazer esse exagero de uma forma mais organizada e mesmo para entender o seu impacto na cena antes de desenhar todo o personagem, é comum os animadores e artistas trabalharem com as linhas de ação. As linhas de ação, segundo o animador Preston Blair, são a base para o ritmo, simplicidade e direcionamento das animações. Ele orienta iniciar os desenhos para animações pelas linhas de ação e depois desenhar os esqueletos e posteriormente acrescentar os detalhes. Mas o que são linhas de ações visualmente? Como que nós desenhamos elas? Nós podemos pensar nas linhas de ações como a redução de todo o desenho e de toda a ação que o personagem vai executar em uma só linha. Vamos ver um exemplo com ações menores e depois vamos para uma sequência de animação. Reparem na primeira imagem. Percebe que a posição do gato que está dando o soco no outro não parece muito certa? Essa posição dificilmente aconteceria naturalmente. Em animações ela também fica meio estranha. Pois nós temos a impressão de que o gato que está fazendo a ação estava apenas caminhando e resolveu bater no outro. Já o que está recebendo o soco parece realmente estar desconfortável. No entanto, essa representação poderia ser ainda melhor. Nessa outra imagem, nós percebemos que o gato que está fazendo a ação está em uma posição diferente. A sua linha de ação condiz com o que ele está fazendo. Perceba que ela vem desde o seu pé até a mão que está acertando o outro animal. Temos a impressão de que ele tomou um impulso, que ele pensou na ação para fazê-la. Já o gato que está recebendo o soco também tem sua linha de ação acentuada, evidenciando o acontecimento. Ela está curvada, dando a sensação de que algo está empurrando ele. Aqui, perceba que há também o exagero, que ajuda a acentuar a ação. Vamos ver mais um exemplo de uma ação simples. Perceba que na figura, o gato está pronto para acertar alguém com o objeto. Na primeira imagem, percebemos que ele está com uma cara confusa e está em uma posição estranha. A sua cabeça não parece estar posicionada corretamente. Nós temos mais a impressão de que ele está observando alguma coisa ou ouvindo uma fofoca por trás da porta do que pensando em bater com esse objeto em alguma coisa ou em outro personagem. Agora repare na segunda imagem. Perceba que sua linha de ação está condizente com a ação que ele pretende fazer. Ela vem desde o objeto até os seus pés, trazendo a sensação de que ele vai realmente descer as mãos como objeto para bater em alguma coisa. Agora vamos dar uma olhada em um exemplo mais complexo de uma sequência de animação. Na imagem, vemos a ação de um jogador de beisebol arremessando a sua bola. A ação do jogador é retratada apenas por essas linhas mais escuras. Você consegue perceber? Nessa ação, o jogador se prepara e então joga o seu corpo para trás para pegar impulso e arremessar a bola. Nesse processo, ele chega a erguer uma perna para então abaixá-la novamente. Quando abaixa a perna, ele dá uma pirueta no ar. Repare que todos os desenhos podem ser reduzidos às linhas de ação. Essas linhas de ação fornecem uma espécie de organização para essas ações exageradas. Aqui, vale grifar que as linhas de ação não servem apenas para ações exageradas nas animações. Elas também servem para entender a movimentação do personagem e para organizá-la antes de desenhar todo o personagem e os quadros-chaves. Ou mesmo para organizar esse movimento antes de fazer muitos detalhes. É comum um artista trabalhar a linha de ação e fazer alguns desenhos para complementar essas linhas. Como nessa própria imagem, onde vemos a representação de um bonequinho palito como jogador de beisebol. Agora, vamos ver a continuação desse trabalho, com o desenho do personagem seguindo essa linha de ação. Repare que aqui, o artista finalizou os desenhos. Com a ajuda da linha de ação, ele pôde entender melhor o que colocar em cada desenho e como a sua ação estava organizada, para somente então finalizá-la. Dessa forma, se poupa tempo, uma vez que não é necessário ficar fazendo vários desenhos detalhados que podem nem ser utilizados. As ações ficam mais organizadas e isso se traduz em animações mais dinâmicas. Quando você estiver desenhando, lembre-se, você não precisa desenhar apenas uma linha desde a primeira vez para fazer a sua linha de ação. Se você tiver dificuldade no início, tente desenhar os seus personagens com no máximo três linhas de ação. Foque sempre nos braços, nas pernas e no tronco dos personagens. Isso vai facilitar o seu aprendizado. Depois de fazer alguns desenhos, reduza para apenas duas linhas. E depois de mais alguns desenhos, reduza então para apenas uma linha de ação. Mas lembre-se que a ideia básica é demonstrar a ação do personagem principal de uma forma muito reduzida. Assim como nos desenhos do Preston Blair, que eu mostrei aqui, faça alguns esboços bem rápidos em volta das suas linhas. Parecendo aqueles do jogador de beisebol como bonequinho palito. Para você ter uma ideia de onde estará as partes principais do corpo do seu personagem. Quando terminar, dê uma olhada se a ação que você criou está do seu gosto. Se ela faz sentido para o que você estava querendo dizer. Se sim, comece a detalhar. Se não, refaça alguns desenhos até que você alcance o resultado desejado. Outra dica é começar por ações pequenas, como as do gatinho que eu apresentei há pouco. Nossa aula sobre linhas de ação se encerra por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!